Sobre tela preta, uma faixa mostra o perfil de uma mulher. A faixa some. O silêncio é como um vão. Ainda sobre a tela preta, pequenos quadros de um homem tocando baixo aparecem e desaparecem em diferentes pontos. Você não tem nenhum horizonte para se tranquilizar. Imagens de uma mulher cantando e um homem tocando baixo. Na tela, o texto. Livremente é um espetáculo do duo de baixo e voz acorda em si. A plateia tem os olhos vendados e é convidada a experienciar o espetáculo através de seus outros sentidos. Fernanda Rosa, cantora e compositora. O Livremente também faz com que a pessoa use a sua imaginação e desenhe o que está acontecendo. Ela é branca, tem cabelos escuros e longos, seus olhos são claros. Cena de Matheus Costa, contrabaixista e compositor. Ele sorri enquanto toca baixo. Naquele momento, todos estão na mesma condição e isso faz com que esse respeito aconteça. Essa reflexão sobre essas diferenças do mundo não visual e do mundo visual. Matheus tem cabelo curto e grisalho, pele clara e olhos azuis. Em um quintal, o casal está sentado em frente a uma grande árvore. Ele em um banquinho, ela em um balanço. Já há um ano, a gente já cantava no coral juntos, mas a gente não sabia que um existia. E o outro também, que os deficientes visuais dificilmente conseguem se ver. Enquanto Matheus olha para Fernanda, ela sorri. A tela escurece. E além da música, teve a sintonia também afetiva. Detalhes das mãos entrelaçadas do casal. A tela escurece. Fernanda retira o bebê do carro e entra em casa com ele no colo. A gente estava tentando ter um filho já desde 2015. Ele é evidente, até a pediatra pediu que fizesse um exame de visão para ver se ele tem propensão a desenvolver alguma coisa. Aparentemente, geneticamente, ele não tem, está livre. Mas a questão é que a gente percebe ele acompanhando o voo de um pássaro, um avião passando no céu. Coisas que a gente nem sonha em ver. O bebê, de um ano e dois meses, é loiro, tem olhos claros, cabelo curto e olha fixamente para frente. Cada fase que ele vai crescendo, a gente vai se adaptando. Agora ele começou a andar. Dentro de casa. Fê, sabe onde está o bico? Querido, você pegou ele da cama, não pegou? No quarto, Matheus passa a mão sobre o colchão do bebê que está no chão. Também passa a mão sobre a cama do casal. Eu acho que é aquele momento que a gente tem que chamar ele para procurar o próprio bico. No quarto, Fernanda também procura a chupeta. O bebê brinca na terra. Ensinar ele a ser um pouco independente também em algumas questões. No colo da mãe, o bebê toma a mamadeira e olha fixamente para cima. Na verdade, acho que ele sabe, porque ele aponta as coisas para o Matheus e o Matheus não vê. Aí ele tenta fazer gestos sonoros do corpo, assim, é engraçado. Ela coloca o tênis no filho. Sempre tem, assim, uma maneira, né, de ouvir o som da respiração, dos passos. Na cozinha, Matheus prepara um café. Eu conheço cada pedaço desse quintal. Eu limpo, eu podo as árvores e conheço cada pedaço da casa também. Eu acho que o segredo do café é a velocidade que a água passa por ele. Dentro do meu terreno, do meu portão para dentro, eu não sou cego. Dali para fora, eu começo a usar um pouquinho a bengala e lá na frente, daí tem umas dificuldades. Na cozinha, Matheus despeja água quente da térmica no coador, no quintal. O Hermeto também não enxerga muito bem o Hermeto Pascual, né? E ele falou numa entrevista, olha, eu acho que todo mundo deveria ficar cego. A tela escurece. Por pelo menos um ano. Eu acho que faria bem para o mundo, sabia? Reportagem, Matheus Alves. Fotografia, Giovanni Bello. Edição, Jasmine Endutran. Audiodescrição, Melina Cardoso. Consultoria em audiodescrição, Filipe Oliveira. TV Folha. Acaba com a sede. Vamos lá.